Música Programa Artes na TV Oferecimento Tintas Acrilex Linhas e Lãs Cost Corrente Produtos para Artesanato Kit Papéis Filipe Persson Estêncio Opa Criando Arte Produtos para Scrapbook Toque e Cri Tecidos e Feltro Santa Fé Realização Caçula Artesanato Caçula sempre com você Olá, bom dia Estamos começando mais um Programa Artes na TV Vem com a gente E vocês vão ver hoje o trabalho que a Fernanda Brandão Professora da Filipe Persson Vai fazer com Scrap Festa Olha que bacana Já no tema das Olimpíadas Você pode preparar a festa do seu filho ainda Com esse tema E também a professora Daniele Rios Que vai fazer essa bandeja de mosaico A novidade é com EVA Olha só que bacana É uma coisa muito simples E você pode transformar Todas as suas bandejas Aí na sua casa Portanto, olha Não perde não Porque o programa está muito legal E nós estamos começando Alô, alô, moradores da região sul do estado do Rio de Janeiro Já está funcionando a nova loja da Caçula na cidade de Resende Sabe aonde? No Shopping Pátio Mix Bem na entrada de Resende Próxima rodoviária É muito fácil chegar Com estacionamento no local E muita comodidade Para você que mora em Piraí Rio Claro Volta Redonda Barra Mansa Coatiz Itatiaia Engenheiro Passos E Queluz Na nova loja da Caçula Você encontra tudo o que você precisa Em Aviamentos Papelaria Informática Material de escritório Tecidos Artesanato Produtos para carnaval E bazar E com salas para cursos de artesanato Com os melhores professores do estado Ligue hoje mesmo e faça sua inscrição 024-3358-8500 É a Caçula chegando mais perto de você E oferecendo produtos com maior variedade, qualidade e preço Em tudo o que você precisa Em um só lugar Está esperando o quê? Chame suas amigas e seus amigos E venham conhecer a nova loja da Caçula Agora a Caçula está mais perto de você Caçula Sempre com você Há 51 anos A Acrilex Vem atuando no mercado de tintas É considerada a maior fábrica da América Latina No segmento de tintas para manualidades E está também Entre as maiores empresas Nos segmentos de tintas artísticas e escolares A liderança da linha para tecidos No mercado nacional E a boa aceitação no competitivo mercado internacional Comprovam a excelente qualidade Em respeito ao consumidor Acrilex A caneta Acreupen Com sua super cobertura e resistência a lavagens É ideal para pintar e marcar permanentemente tecidos de algodão Com ela você poderá marcar e pintar tecidos como Camisetas, panos de copa, tênis, enfim Uma infinidade de aplicações Você poderá também aplicá-la em papel, papelão, isopor, madeira, gesso e cerâmica Disponível em 12 cores Canetas Acreupen Mais um produto da Acrilex Uma tinta para cada ideia E olha quem está de volta aqui no Programa Aça da TV Daniele Rios Bom dia, Daniele Tudo bom? Bom dia, Roberto Obrigado Mais uma vez vira o Programa Aça da TV Nós tínhamos prometido na última edição No último programa que ela gravou Que ela voltaria para mostrar esse trabalho muito legal Que é um mosaico com EVA, não é isso? Exatamente Fala para a gente um pouquinho Olha as peças da Daniele Que legal E me parece que essas peças Não foi você que fez, né? Não Todos os quadros foram feitos por alunos Eu tenho dado ensinado mosaico E eu quis trazer um mosaico mais acessível Então eu desenvolvi essa técnica com o EVA A Daniele, além de ser atrasada Também é formada em designers interiores E por isso desenvolve essas peças aí para decoração Então, vamos mostrar para o pessoal lá de casa Dar umas dicas para vocês De como vocês podem fazer em casa Com qualquer peça que vocês tenham, né? Um mosaico com EVA Vamos lá, Daniele Qual é a peça que você vai mostrar hoje? Vai dar dica Eu vou dar dica usando um abajur Mas essa técnica vai em qualquer tipo de peça Certo Dá para se ver que esse é o primeiro trabalho dos alunos Como é uma coisa bonita Já sai um trabalho bem finalizado Nós temos aqui o abajur Você precisa dar uma demão de tinta Certo Branca, PVA Nós vamos, em seguida, escolher um desenho Eu escolhi o desenho de uma revista Mas você pode tirar desenho de qualquer gravura De qualquer lugar, tá? O papel que nós vamos usar para tirar o desenho É o papel vegetal Com um lápis que tem que ser ou 5B ou 6B Você vai colocar e vai copiar o desenho Seguindo todos os contornos Eu já tenho aqui O desenho Copiado Nós vamos pegar a cúpula do abajur Vamos pôr esse desenho virado ao contrário na cúpula do abajur Eu escolhi posicionar de lado O meu desenho é um pássaro Pego uma caneta esterográfica Qualquer uma Pode ser até uma caneta que não tenha tinta Se for da sua preferência E você vai passar Exatamente sobre o desenho E conforme você passa Passa uma leve pressão A função desse lápis 6B Ou 5B Ele é um lápis carbono Então você vai passando todo o desenho Você tira o risco Passando uma caneta qualquer por cima Com uma leve pressão Ok? Aqui está o desenho Já Esse papel e esse lápis fazem a função do carbono Eu vou pegar o EVA Vou cortar tirinhas bem fininhas Com uma tesoura amolada Aqui eu já tenho uma tirinha cortada Vou passar a cola É uma cola branca De artesanato extra E vou fixar a tirinha Nós podemos também Aonde você quer ter mais detalhado Colocar sobre o EVA O risco E passar também com a caneta E tirar o bico Eu já tenho aqui Desse lado Eu tirei inteiro o desenho do bico E dos olhinhos E agora eu vou começar A trabalhar com o EVA cortado Em tirinhas Passo a cola Exatamente Posso trabalhar com palito Ou com uma peça Que me ajude Aí pegando o EVA E vou montando O meu mosaico O ideal É que você trabalhe Com as pecinhas cortadas Com o tamanho mais próximo Possível Aqui nós vamos colocando as pecinhas De acordo com a cor escolhida Eu já tenho aqui Uma peça Que foi montada Pela minha luna Onde tem diversos tipos De cortes Diferentes Nós temos o corte em linha Que eu mostrei Que delimitou o desenho E o espaço da flor Temos o corte triangular E o corte triangular maior Mas nada impede De você trabalhar fazendo Quadrados Metângulos Círculos E compondo o seu desenho A diversidade é que você tem muitas cores no EVA Então você pode brincar Com essa Imaginação do colorido No seu trabalho A dica é muito fácil Não é difícil Basta você seguir as orientações Que a Daniele falou E você encontra toda essa linha De EVAs E de colas Nas lojas da Caçula Em todas as lojas que você conhece Daniele A dica de hoje foi muito legal Gostei muito Acho que o pessoal de casa também gostou E vai começar a praticar o mosaico com EVA Alguma mensagem para o pessoal de casa? Tentem É fácil É um trabalho Que requer atenção Um pouco de paciência Porque são pedacinhos pequenos Mas todos podem fazer E fica muito bonito E é uma grande terapia Não é isso? Você em casa Que quer uma atividade Para fazer terapia Está aí o mosaico com EVA Gente Muito obrigado Daniele Mais uma vez O Programa Aça na TV Volta já já Com muito mais novidades Para vocês Você já conhece a Coats Corrente? Ela está presente no dia a dia dos brasileiros Há mais de 100 anos Produzindo e distribuindo fios Zíperes E acessórios Para as artes que você faz A Coats Oferece produtos de qualidade E tradição Dentre as linhas mais famosas Está a Cisne Que apresenta uma infinidade de novidades Para te aquecer no inverno A coleção de fios especiais Cisne Se destaca pela sua variedade E excelente qualidade Sempre desenvolvida com todo carinho E capricho para nossos clientes São mais de 30 fios Confeccionados especialmente para você Que adora produzir lindos trabalhos manuais Acesse novas ideias e receitas Para as suas próximas artes no site www.coastcraft.com.br Ou na página do Facebook Coats Corrente Brasil A kit possui mais de 15 mil itens Entre artesanato Aviamentos Carnaval Tecidos Bijuteria Ferragem Festa Desenho e pintura Papelaria Informática E não para de crescer Nosso compromisso tem sido Superar as expectativas dos nossos clientes Fornecendo produtos de qualidade E somado a isso Há preocupação de buscar produtos Com boa relação custo-benefício Para atender as demandas E necessidades do segmento Os produtos kit São encontrados em diversos estados Tendo sempre os principais Atacadistas e varejistas Como parceiros na comercialização Kit Sempre na moda A caçula está chegando mais perto de você Agora Você tem caçula Em Copacabana Barra da Tijuca E você precisa conhecer a nova loja da caçula na Saara Toda aclimatizada Escada rolante Elevador Novas salas de cursos Com tudo o que você já conhece Maior variedade Preço e produtos de qualidade Em papelaria Informática Aviamentos Artesanato Produtos para carnaval Festas Bijuteria E muito mais E nossos colaboradores Estão preparados para atendê-lo Você também encontra lojas da caçula em Campo Grande Bangu Niterói Alcântara Petrópolis Resende Faça-nos uma visita Mais informações www.caçula.com E fique ligadinho na caçula Vem muito mais novidades para você Cliente caçula Aguardem Caçula Sempre com você E olha só o que a gente está trazendo para vocês hoje A Fernanda Nanda voltou E voltou com a novidade que nós pedimos Hoje vai ser o tema Olimpíada E olha só Ainda dá tempo Se você quer fazer uma festa infantil Hoje você vai aprender a fazer tudo com os papéis da Filipe Erson Com a Fernanda explicando a técnica da mesa das Olimpíadas Bom dia Fernanda Tudo bem? Tudo bem Olha você voltou Trouxe para a gente um tema super bacana Super atual Fala um pouquinho desse tema aí Esse tema é um tema que muitas mães estão procurando já Para comemorar a sua criança que gosta de esportes Então a gente elaborou uma coleção completa E na nossa coleção nunca pode faltar um saquinho para as guloseimas Não é isso? Então nós desenvolvemos sobre os papéis Filipe Erson Na gramatura 120 Essas lindas sacolinhas que nós iremos aprender e fazer junto hoje Mas vamos ver o que tem aqui nessa mesa Olha Tem para botar amendoim Vocês estão vendo Tem as caixinhas Tem os mascotes Tem o pódium E tem um jogo aqui que a Fernanda trouxe Que é muito legal É um jogo que você pode fazer para as crianças brincarem Enquanto a festa está acontecendo Tem o dado Aí você joga o dado Cai o número E anda com os portas docinhos Isso E depois você pode ganhar uma medalha de ouro Também feita com os papéis Filipe Erson Vamos botar a medalha na nossa campeã aqui A professora Fernanda Fernanda que está aqui hoje Isso Então olha Vocês viram que dá para fazer muita coisa Para fazer uma festa Com um custo bem baixinho E com os papéis da Filipe Erson Que são papéis super coloridos Olha o calçadão de Copacabana Olha o calçadão de Ipanema Está tudo aí Só basta você agora fazer Correr na loja caçula Comprar os papéis E aprender as dicas da Fernanda Vamos lá? Vamos lá A primeira coisa que nós iremos utilizar É uma folha inteira Ela tem um formato retangular Esse papel aqui é o papel Filipe Erson Color Card Ele tem a gramatura 120 Sempre faça a sua sacolinha Ou saquinho Na gramatura 120 Para que ele possa ficar de pé E enfeitar também a mesa de decoração Atualmente estamos utilizando Muitas mesas provençais As embalagens tem que ser super bem decoradas Para que ela seja uma peça versátil e útil E hoje nós vamos fazer Começando com a folha inteira Nós apoiamos sobre a mesa Dessa forma Procuramos centralizar o centro do papel E dessa forma assim Sobrepomos uma ao outro Para que possa passar na cola E também vincar aqui nas laterais Eu vou utilizar aqui uma espátula Que ela vai facilitar a nossa quebra do papel E dobrar as laterais da nossa sacolinha Nessa mesma técnica Você pode também estar utilizando um papel maior Que a Filipe Erson também possui É o Filipe Erson Color Card No tamanho A3 Eu já vinquei as laterais Sobrepôs uma ao outro Agora nós iremos utilizar uma cola de boa qualidade Passaremos cuidadosamente Para que a cola não ultrapasse O papel à parte de dentro da sacolinha Dessa forma Agora eu viro o papel para mim Divido aqui aproximadamente três dedos E dobro o nosso fundo do saquinho Também vou utilizar a vincadeira Para facilitar e o design da nossa sacolinha Ficar bem feito E ter um impacto visual belo Na nossa mesa decorativa Agora nós vamos utilizar Seguindo esse processo aqui de vincamento Colocar na mesma direção da outra dobra Aqui no meio Segurar aqui o local que está colado Para não descolar E sigo o mesmo passo do outro lado Todas as dobras No origami No kirigami Tem uma finalidade Então é ajudar A centralizar E fazer sua forma adequada Ficou dessa forma Agora iremos pegar a parte de baixo E levantar um pouco Isso aqui é o fundo da nossa sacolinha A Filipe Erson possui diversos papéis Para suas comemorações Casamento, noivado Para cada comemoração Exige uma qualidade de papel diferente E cores também A Filipe Erson possui uma variedade enorme de papéis Para suas comemorações E para você decorar a sua festa Com motivos bem decorados Você pode estar enriquecendo toda a sua mesa E fazer belas embalagens Para que seu produto Além de ser um bom produto Também decorar a sua mesa Estou aqui Vinquei as laterais Sempre pegando aqui Peguei a lateral de cá Peguei essa pontinha Encaixo Nesse fundinho aqui E novamente Eu vou ajeitar o papel Com a vincadeira Vou verificar se a cola Pegou aqui o fundo Vou passar mais um pouquinho Estou verificando que o papel não Não colou Então a gente segura Porque esse fundo Precisa estar firme Bem colado Porque esse fundo aqui É que vai segurar As nossas guloseimas No nosso saquinho Desvirei as laterais E a peça no fundo Fica assim E agora nós iremos ajeitar O nosso saquinho decorativo Sempre ajeitando Cuidadosamente Que estamos trabalhando Com papel Todos os vincos Que ficou nesse saquinho Tem um motivo Tem uma finalidade Agora nós iremos Esse vinco da lateral A gente coloca para dentro E agora a gente já pode ver Que a sua sacolinha Já fica de pé sozinha E fica uma peça decorativa A finalidade do nosso saquinho A gente tem que ficar O saquinho de pé Para que ela também Possa ser uma peça Da sua mesa principal Agora eu vou dobrar Separando um dedo aqui Vou colocar para dentro Porque nós iremos Colocar uma fita Se você quisesse Também poderia Parar o procedimento aqui E já vira também Uma embalagem decorativa É só colocar um enfeite aqui Que esse enfeite Vai fazer toda a diferença No seu produto Eu vou colocar Essas abas para dentro Esse procedimento Você pode estar fazendo Com papéis maiores Com os papéis laminados Com os papéis dourados Da Philipson E fazer belas sacolinhas Para casamento Para noivado Cada papel É super indicado Para um tipo De comemoração Temos o papel craft Que dá aquele ar Mais rústico A sua comemoração Então a gente Quando a gente Está fazendo Nosso produto A gente tem que pensar Na qualidade do papel Na variedade Nas características Tudo isso Aqui já está pronta A nossa sacolinha Eu fiz um aplique De um gatinho Para a gente enfeitar A frente da sacolinha É a mesma técnica De sombreamento Com o giz pastel Recorte E colagem Eu fiz aqui Essa parte amarela Do gatinho Eu utilizei O filipolor amarelo Esse daqui Eu utilizei O filipaper Artes da gramatura 320 E depois Fiz o contorno Com giz pastel Olhos e boquinha Com uma caneta Permanente Eu vou usar Uma 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 fita Dupla face Para dar um relevo No nosso aplique Todo aplique Que você fizer Nos saquinhos E sacolinha Sempre coloque Uma espuma Uma fita espumada Uma fita banana Para que dê um impacto Visual Na nossa sacolinha Coloquei a minha peça Na frente Agora nós iremos Colocar A alça Da sacola Ou uma parte Para que a gente Possa fechar Esse saquinho Tem muitas pessoas Que querem Que a sacolinha Tenha uma alça Tem outros clientes Que já querem Que feche logo E deixe Para que o cliente Quando abrir Ou o convidado Da sua peça Se surpreender Com o que tem drento Agora eu vou furar Com o alicate Que é este alicate Aqui É o local Onde a gente irá Passar a fita Para a alça Ou um fechamento Para a nossa bolsinha Vou utilizar Uma fita De cetim Para fazer O acabamento Final Da nossa sacolinha Cada produto Que a gente Coloca Na nossa sacolinha Vai dar Um efeito Diferente Essa aqui É para uma festa Infantil Com o tema Voltado a olimpíadas Aos esportes Então a gente Vai botar Uma fitinha Masculina Que é essa decoração Esse scrap fest Essa embalagem Pode ser para uma festa De menino Então por isso Eu escolhi A fitinha de cetim Na cor azul Passei aqui Nos locais Que eu perfurei Se você não tiver O alicate furadão Você pode estar fazendo Com a ponta do lápis E colocando A sua fita Cuidadosamente E a embalagem Vai ficar bem fechadinha Essa mesma técnica Com o saquinho Você pode estar fazendo Para dar de presente Também Uma pessoa Às vezes A gente tem Um presentezinho E não tem uma embalagem Para colocar Para o nosso Para o nosso amigo Então você Com essa mesma técnica Você vai poder Fazer também Seu saquinho De presente E presente Aos amigos Com uma peça Também feita Por você Por suas mãos Compre a lembrancinha E coloca Dentro do saquinho Finalizou O saquinho E vocês viram Como é fácil Fazer um saquinho Que pode se fazer De vários tamanhos Para diversos tipos De presente E com os papéis Da Filipe Erson Fernanda Muito obrigado Foi um prazer Olha Vocês vão ver Toda essa mesa Bonita Que a Fernanda fez Bom Você sabe Toda essa linha De papéis Que a Fernanda Trabalhou hoje Da Filipe Erson Você encontra Em todas as lojas Da Caçula Então É só ir à loja E preparar O aniversário Do seu sobrinho Do seu filho Do seu neto Com o tema Dos Jogos Olímpicos Fernanda Muito obrigado Mais uma vez Você vai voltar Com outros temas Que tem muitos temas Para a gente fazer Por aí De festas E com os papéis Da Filipe Erson É claro Tá bom Gente Fica ligadinha aí Porque o programa Artes na TV Volta já já A Filipe Erson É uma fábrica De papéis especiais Situada na cidade Do Rio de Janeiro Que produz Seus próprios papéis A partir da celulose Oriunda de florestas Certificadas Plantadas e Renováveis Respeitando o meio ambiente A sua linha de produtos Possui uma enorme variedade De tipos e padrões de papéis Podendo ser utilizados Nas mais diversas técnicas De artes manuais Tais como Pinturas Corte e colagem Scrapbook Dobraduras Origami Confecção de convites Decoração de festas Entre outros Entre nossa diversificada linha Estão A linha Fili Paper Classics Fili Color Fili Color Lume Decor Metallics Arts Fili Art Renault E Filipinho Color E muito mais Não deixe de conhecer os papéis Fili Persson Você vai se surpreender Fili Persson A qualidade é o nosso papel A Opa Criando Arte É a maior fabricante de stencils do Brasil São mais de 1.300 formatos e temas De diversos tamanhos A coleção Wall Stencil Para paredes e móveis Também podem ser utilizados Para pinturas em diversas superfícies Telas, tapetes, tecidos E objetos decorativos A Opa Investe em tecnologia De corte a laser Proporcionando produtos De excelente qualidade Com mais detalhes A preços competitivos Os stencils Opa Também estão presentes Na América Latina E Europa Levam a assinatura Da artista plástica Mayumi Takushi Conheça a coleção 2016 Você vai adorar Estêncil É Opa Criando Arte A ACP Foi fundada em 1987 Sempre buscando oferecer aos clientes Produtos com qualidade E bom preço Ao longo destes 28 anos Já conquistou espaço Em escritórios Gavetas e armários Em todo o Brasil Através da inovação E praticidade De seus produtos A linha de produtos ACP para escritório É composta por pastas Em PVC E polipropileno Além de envelopes Plásticos polietileno Todos feitos com material reciclável O compromisso da ACP É garantir a sua satisfação Oferecendo produtos de qualidade E alinhados Às políticas do meio ambiente Você que quer organizar Seu escritório Ou seus documentos em casa Precisa conhecer Toda a linha de produtos ACP Nas lojas da Caçula ACP Produtos com mais qualidade Pois é pessoal O Programa Aça TV Está chegando no final Mas a gente sempre guarda Aquelas surpresas para vocês Que são os trabalhos Dos artesãos Que estão aí Do lado de lá Da telinha Fazendo artesanato E mandando para a gente E você sabe O Programa Aça TV É feito para vocês Mande fotos Por e-mail Que está aparecendo aqui embaixo E nós vamos publicar aqui É o caso da Sandra Brum De Maricá Ela faz kit de cozinha Com técnica de pet appliqué Olha aí O pet appliqué Está ganhando uma dimensão Muito grande E é uma técnica Muito fácil de fazer Basta usar o material correto Parabéns Sandra E também A Fernanda Silva Aqui de Irajá Pertinho da gente Que faz essas mochilas De pet oak Olha que bacana O pet oak Também está em alta gente E é muito fácil fazer Não precisa nem ter máquina Pode fazer até Inclusive costurando a mão É isso aí O Programa Aça TV É feito para vocês Participem Eu quero agradecer Muito, muito A audiência Que a gente vem recebendo A nossa comunidade Do artesanato Está crescendo E olha Não tem crise Aliás Tire a letra R Da palavra crise E você vai ver Que fica a palavra Crie Vamos criar Para poder superar Esse momento De crise Então o Programa Aça TV Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E até o próximo sábado Se Deus quiser Tchau Programa Artes na TV Oferecimento Tintas Acrilex Linhas e lãs Coast Corrente Produtos para artesanato kit Papéis FiliPerson Estêncio Opa Criando Arte Produtos para scrapbook Toque e crie Tecidos e feltro Santa Fé Realização Caçula Artesanato Caçula Sempre com você Tintas Acrição Tintas Acrição Tintas Acrição